Pelo segundo dia consecutivo, cerca de 100 funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acampam em frente à sede da instituição, no centro do Rio de Janeiro. São núcleos de diversos estados que fazem vigílias aguardando uma reunião com a direção do IBGE, o Sindicato da Categoria e o Ministério do Planejamento. A greve já dura dois meses e, segundo o órgão, a média nacional de adesão é de cerca de 9%. A pauta de reivindicações inclui mais verba para o IBGE, concurso público para repor as vagas em aberto e melhores salários. Hoje nós somos 5.760 trabalhadores efetivos, dos quais 70% estão prestes a sair por aposentadoria porque tem mais de 26 anos de serviço. Isso significa um franco esvaziamento dessa instituição que já contou com 14 mil trabalhadores nos anos 90 e hoje se vê neste estado de esvaziamento. Os servidores também reivindicam a reintegração de cerca de 200 funcionários que foram demitidos durante a greve devido a baixa assiduidade e produção. O IBGE afirma, no entanto, que a não renovação dos contratos tem o objetivo de garantir as metas da instituição e suas atividades essenciais. O Instituto declarou que foi enviado ao sindicato uma proposta de um grupo de trabalho paritário formado por oito servidores, quatro indicados pelo sindicato e quatro pela direção, para elaborar até o fim do ano um projeto de carreira para o órgão, além de uma nova tabela salarial, sendo protocolado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. No entanto, as negociações seguem sem o acordo final, prejudicando assim a coleta de dados das principais pesquisas econômicas do país. Os grevistas aguardavam uma reunião com a diretoria ainda hoje, mas um ofício foi entregue ao grupo, remarcando o encontro para o próximo dia 6 de agosto. Os servidores, no entanto, irão recorrer da decisão para que a reunião aconteça ainda esta semana. É preciso que a direção do IBGE compreenda que quanto antes nos receber, quanto antes esta negociação tripartite se efetive, antes sairemos da greve e, portanto, conseguiremos uma saída que seja boa para o futuro da instituição.